Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de Santo Expedito, porque hoje é dia de Santo Expedito. Então, o santo das causas impossíveis, da urgência. Então, juntamos aqui só relatos que envolvem Santo Expedito. Tudo bem? Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites. Tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E todos os dias, às 11 da manhã, tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. Meio dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com o Manac assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo. E um domingo, outro, um especial. E quase todo domingo agora tem especial. E para quem não sabe, também nós temos uma loja assombrada, www.... uma loja assombrada não, nós temos uma loja virtual chamada Loja Assombrada, que é www.lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos muito legais na temática sobrenatural. E... luminárias, canecas, bags, bolsinhas, enfim, várias coisinhas. E para quem gosta do canal, já deixa o seu like aqui também, não se esquece de deixar o seu like neste vídeo. Tá bom? Vamos então começar com os relatos de hoje. Vamos ver qual é o primeiro relato. A medalhinha de Santo Expedito. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Eu sempre fui criada pelos meus avós maternos, mas devido a minha rebeldia de adolescente, às vezes eu e minha avó brigávamos. Nada que durava muito. A gente brigava mais por conflito de gerações mesmo, mas pouco tempo depois a gente estava se abraçando de boa de novo. A minha mãe decidiu se mudar para Natal, no Rio Grande do Norte, com o meu padrasto e com a minha irmã mais nova. Mas eu não quis ir, porque como eu já morava com os meus avós desde sempre, eu preferi ficar com eles. Porém, sempre que dava, a gente visitava minha mãe em Natal. A minha avó adorava aquele lugar. Era apaixonada mesmo. Sempre que ela ia, trazia bolsas feitas de fibra de coco. Ela sempre trazia duas, uma para mim e outra para ela. Usei, inclusive, uma delas por muito tempo. No meio desse ano, a minha avó começou a passar mal, com dores de cabeça e, do nada, ela faleceu. Foi um choque para a família, porque em um dia ela estava bem, e no outro, já ficou internada e não saiu mais do hospital. O tempo passou e eu fui fazer o Enem. Era um dia que eu estava muito apreensiva, mas acordei e fui arrumar a minha bolsa para ir fazer a prova. Quando eu fui conferir os bolsos, porque se no local da prova eles pedissem para conferir, eu já saberia que não tinha nada de suspeito. Em um dos bolsos, eu achei uma medalhinha de Santo Expedito. Mas aquela medalhinha não tinha como estar ali, pois eu já usava essa bolsa e nunca tinha nada naquele bolso. Não tem como uma medalha aparecer do nada. Foi quando eu parei e pensei, eu tenho certeza de que quem colocou aquela medalhinha naquele bolso foi a minha avó. Porque sempre quando eu estava apreensiva, igual aquele dia eu estava, ia prestar o Enem, era um abraço dela que me sossegava. E ela colocou aquela medalha ali para me desejar boa sorte, para eu lembrar que ela estava sempre ali, que ela sempre vai estar comigo. E desde aquele dia essa medalhinha anda comigo. Ai que legal, surgiu assim, então ela tem certeza que foi a avó que colocou como sinal de eu estou com você, ou fique tranquila, vai dar tudo certo. Muito bom, muito legal. Gosto muito desses relatos, viu? Próximo relato. Santo Expedito no Espelho. Epa, essa daqui é uma moça que nos conta. Meus pais tinham um grande sonho de ter sua casa própria, mas nunca tiveram condições. Então, fomos para Minas Gerais, para eles poderem trabalhar e conseguir comprar uma casa em nossa terra natal. Ao chegar lá, a primeira coisa que meu pai comprou foi um espelho. No dia seguinte, era um domingo, minha mãe se levantou pela manhã e como de rotina foi se olhar no espelho. Ao se olhar, ela teve uma surpresa, porque ela não se via no espelho. Ela havia Santo Expedito. Ela o via em pé em cima de um terreno. Ela falava com ele, ou ela falou com ele por três vezes, mas ele não respondia. Só ficava olhando para ela como uma pessoa normal. Ela não piscava os olhos, e nem ele piscava os dele. Olha, ela jura até hoje que ele veio avisar que o sonho dela ia se tornar realidade. E para ela não desistir. A minha mãe é muito católica e todas as noites ela reza o seu terço. Para nossa surpresa, hoje temos a nossa casa própria. Gente, então ela teve uma baita de uma visão. Imagina se eu olhar para o espelho. Espelho, espelho meu, né? Espelhos. Se eu olhar para o espelho e não ver o seu reflexo ali, sinta essa visão do Santo em cima de um terreno. Por dizer, você vai conseguir. Como se dissesse assim, você vai conseguir, não desista. Está escrito, só tenha paciência. Alguma coisa assim, né? Que vai dar certo. Olha que legal! Próximo relato. Promessa a Santo Expedito. E é uma moça também que nos conta. Eu perdi o emprego no momento em que mais precisava me manter. Devido ter que pagar o último ano de faculdade e coisas de materiais, que você bem sabe que gasta muito dinheiro. Materiais para faculdade, essas coisas. E outras coisas mais. Bom, para ser mais sucinta, eu passei a procurar tudo o que podia. Mesmo recebendo seguro, pois tinha medo de as contas se acumularem caso o seguro acabasse. Não rejeitaria nenhuma vaga de emprego, desde limpeza até minha área de trabalho, né? Que é tecnologia. Mas por conta da crise e de todos me dizendo que eu não conseguiria por ser final de ano, a minha fé foi diminuindo. Há um adendo aqui. Embora eu me identifique muito com o kardecismo, eu me considero de fato uma espiritualista. Eu passei a fazer promessas a santos que eu nem conhecia direito. Mesmo sem acreditar muito. Só para ver se alguém me respondia. Para quem estava sem fé, qualquer sinal é uma chama que se acende, né? Até que tive uma conversa com o santo expedito. Eu disse, poxa, meu santo expedito. O senhor está vendo que eu estou me esforçando para tentar algo, mas eu não estou conseguindo. Me ajude, por favor. Então, em três entrevistas depois, eu consegui o emprego que eu tanto queria. Olha, não é um relato assombrado, mas foi tão incrível conseguir emprego na hora que nada acontecia, em que a vida parecia travada. Graças a Deus e ao querido santo expedito, as coisas estão bem melhores agora. Olha, que bom. Foi só ela bater um lero ali, dar uma conversada. Falou, lá, né? Que deu certo. É legal. Olha, frisando aqui que ela conversou, ela estava pedindo para todos, assim, mesmo sem fé. Sabe? Mesmo assim, tipo, tirando para tudo quanto é lado, sem conhecer direito, e mesmo assim parece que valeu. Próximo relato. A rede amaldiçoada. É uma moça também que nos conta. A minha família estava voltando de um passeio, e na beira da estrada havia aquelas barracas que vendem vários produtos caseiros, como queijos, doces, e havia uma barraca de panelas de ferro e uma outra de redes. Meu pai resolveu parar na barraca de redes para comprar uma. A vendedora dessa barraquinha era uma senhora que disse que ela mesma fazia as redes. Enquanto meu pai escolhia, eu percebi que ela me encarava com uma expressão desconfiada e séria. Eu comecei a olhar meio desconfiada para ela também. E assim que ela percebeu que eu a olhava com estranheza, ela fechou a cara, e a expressão dela mudou para uma expressão de ódio. Quando estávamos no carro, voltando para casa com a rede, meu pai quase subiu com o carro em cima de uma rotatória. Ele disse que perdeu o controle. E depois, quando estávamos entrando em casa, o portão quase que amassou a traseira do carro, como se ninguém tivesse acionado o controle para fechar o portão. Como se alguém tivesse acionado o controle para fechar o portão. Fechou sozinho, em cima do carro quase. Depois que entramos em casa, o meu pai armou a rede e deitou-se nela. Até que dormiu. Mas quando ele acordou, estava se sentindo mal, com a cabeça pesada, meio tonto. Ele disse que era porque tinha ficado muito tempo deitado, balançando na rede. Porém, ele começou a piorar depois disso. Passou a vomitar, teve febre, teve diarreia e até mesmo sangramento nasal. Ele foi no pronto-socorro e os exames não constataram nada. Mas meu pai continuou se sentindo muito mal e ficou de cama por semanas. Outro dia, quem deitou na rede foi meu irmão. Ele estava deitado tranquilamente, quando do nada caiu com a rede e tudo. Na minha frente e da minha mãe. Quando chegamos perto para ver o que aconteceu, eu vi que a rede não tinha rasgado e nem que o gancho tinha quebrado. Sei lá, era como se ele tivesse tirado a rede do gancho. Meu irmão bateu as costas e a cabeça no chão, mas ficou apenas com dor por alguns dias. Depois, foi com um dos meus cachorros, que enroscou o pescoço nos fios que ficam pendurados nas laterais da rede. E ele começou a se enforcar, mas eu consegui salvá-lo. Eu já estava com o pé atrás com aquela rede. Contei o ocorrido para minha mãe e disse que tudo o que estava acontecendo de ruim até agora foi por causa daquela rede. Mas ela não acreditou e disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Depois de uns dias, minha mãe tirou a rede, pois ela estava atrapalhando ali na passagem. Então, ela guardou a rede em um armário, num quartinho de bagunça. Mas esse quartinho é onde os cachorros dormem. E desde que a rede foi guardada lá, eles começaram a ficar agressivos, mesmo com a gente, que é da família. Além disso, começou a aparecer ratos lá, coisa que não acontecia antes. Foi então que eu me cansei disso tudo e resolvi dar um jeito na rede, já que ninguém acreditava em mim. Eu não podia jogar fora, porque senão meu pai brigava. Mas eu coloquei a rede num saco de lixo cheio de sal grosso e com uma foto de santo expedito que estava dentro da bíblia da minha mãe. Olha, foi a única imagem sagrada que eu achei. Lá, crei bem o saco e coloquei no fundo falso da gaveta de uma estante que fica na sala. E nessa estante fica um quadro da Santa Ceia e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Olha, fiz tudo isso sem ninguém saber. E desde então, meu pai melhorou. Meus cachorros ficaram dóceis de novo e os ratos sumiram. No início eu ouvia um som abafado vindo de dentro daquela gaveta. Era um som de batidas, como se alguém estivesse batendo no fundo da gaveta. Somente eu ouvia esses barulhos porque eles só aconteciam quando eu estava por perto ou sozinha. Mas com o tempo eles pararam. Até me esqueci que aquela rede existia. Mas recentemente, meu pai perguntou pela rede, pois ele queria se deitar. Então eu tive que contar. Ele brigou comigo, disse que eu era boba e fui lá pegar a rede dentro da gaveta. Porém, tamanho foi nosso espanto quando ele abriu o saco. O saco em si, o sal e a imagem do santo expedito estavam intactos. Porém, a rede estava infestada de larvas. Toda furada e comida. O tecido dela estava com uma cor escura e fedia a podre. Era como se a rede estivesse em decomposição. Olha, parecia até mesmo um bicho morto. Foi aí que meu pai brigou mais ainda e disse que eu tinha acabado com a rede dele. Mas eu me defendi, dizendo que as outras coisas estavam intactas. Nem mesmo a gaveta da estante tinha sido comida. Ele fechou o saco de novo e colocou na lixeira da calçada. Mas depois, mais uma vez, sem ninguém ver, eu corri para a rua, peguei o saco e coloquei fogo nele. No terreno do lado, que não tem nada construído. Para mim, colocar fogo era a melhor forma de destruir de uma vez por todas aquela coisa. A fumaça, no começo, era preta e tinha um cheiro muito forte de carniça. Mas depois ela ficou branca e sem cheiro nenhum. Hoje está tudo bem conosco e não aconteceu mais nada de estranho em casa. Porém, eu vivo com o pé atrás, com tudo e com todo mundo. Porque as coisas mais inofensivas podem ser as piores. Gente, será que isso tudo foi o zóio ruim da véia que fez a rede? E por que que ela... Simplesmente ele parou lá para comprar a rede, ela encanou com você, um olhou para o outro e falou que não gostei de você. Vou botar uma mandiga nessa rede aí para todo mundo se ferrar. Ou não, não foi intencional. Ela só, tipo, não foi com a tua cara, ficou de mal ali de vender a rede, mas eu não gostei dela. E só por esse pensamento negativo já botou, impregnou coisa ruim na rede. Ou no momento, ou às vezes ela não era uma pessoa muito boa. Não tinha ali uma energia muito boa junto com ela. Mas ela fazia redes e vendia. E às vezes durante a confecção daquela rede ou de outras, talvez, ela não estava bem, ou ela estava brava, xingando, sabe? Quando você vai fazer umas coisas... Ai, tua marca, fonte, ferre, não sei o quê, papapá, sabe? Aquela energia ruim. E aí ela acaba fazendo aquele produto com energias ruins. E isso acaba afetando a pessoa que utiliza esse produto. Não foi, assim, direcionado, intencional para aquela família que ela não conhece. Simplesmente parou ali e comprou o produto dela. Devia até ficar feliz, né? Agradecer a pessoa, abençoar. Mas não. Mas é por isso que eu falo que às vezes não foi intencional. Às vezes a pessoa é carregada por N outros motivos. E ela faz um produto e te vende. Te dá, não sei. E aquele produto já vem carregado. Não sei. Se alguém entende mais a respeito disso, diga se está certo ou não. Tá bom? Mas... Ou... Uma rede não cria bicho. Só se for algo vivo ali. E ser comida. E feder. Do nada. Assim, sem ter nada. Muito estranho. Beleza. Próximo relato. O canal me deu uma luz. Santos Pedito. É uma moça que nos conta. Eu tenho 16 anos. E desde os meus 14 anos, eu moro com o meu namorado. Gente do céu! É muito novinha. Mas vamos lá. Em setembro de 2019, consegui um emprego de costureira. Estava dando tudo certo. Mas no final de dezembro, me mandaram embora. Pois como eu sou menor de idade, alegaram que me denunciaram. Enfim, fiquei sem emprego e com dívidas. Como eu estava trabalhando, comprei coisas pra casa e presentes pra todo mundo. Ainda mais que ainda contava com a pensão do meu pai, que todo final de ano vem me ver. Chegou o dia do meu pai vir e nada. Resumindo, sem o dinheiro da pensão dele também. No mês, dava só de conta pra eu pagar 600 reais. Eu fazia bico na casa da minha tia e ganhava 200 reais por mês. Mas mesmo assim, não pagava. Então comecei a ficar desesperada. Foi quando assistindo os vídeos do canal, eu vi um relato que falava sobre Santos Pedito. E resolvi fazer uma oração. Gente, um dia depois, a minha ex-patroa me mandou um oi no WhatsApp. Perguntando se o filho dela, que era como se fosse um encarregado, se ele tinha falado comigo. Eu respondi que não. E fui dormir. No dia seguinte, uma mensagem dele. Falando que se eu quisesse trabalhar, era pra começar na segunda-feira. Eu fiquei tão feliz. E hoje estou aqui contando o meu pequeno milagre. Olha, não tem nada de sobrenatural. Pode até ter sido coincidência. Mas a quem me ajudou, sou eternamente grata. Olha que legal. E a gente sempre fica com essa questão. Será que realmente foi algo divino? Alguém lá em cima mexeu os pauzinhos? Ou foi uma coincidência? Não sei, mas eu não gosto muito de... Sei lá, eu não acredito muito em coincidências, não. Próximo relato e último relato desta coletânea de Santo Expedito. Promessa a Santo Expedito com atendimento imediato. Afinal, Santo Expedito é o santo das causas impossíveis, das causas urgentes, não é? É uma moça também que nos conta. Eu comecei a trabalhar desde cedo, quando ainda estava no colégio, mesmo sem carteira assinada. Quando fiz 20 anos, ainda não tinha nenhum trabalho de carteira assinada. Então, já estava começando a ficar preocupada e ansiosa em relação a isso. E aí, corri atrás. Não foi fácil conseguir esse emprego. Passei um dia inteiro debaixo de sol quente, numa fila gigantesca. Eu não tinha noção do que me esperava. Só tinha levado um sanduíche e uma garrafinha de água e fiquei o resto do dia sem comer. Sem dinheiro para comprar alguma coisa, pois eu estava desempregada. Nada naquela fila andar. Estava ali desde as 5 da manhã e só chegou a minha vez às 6 da tarde. Graças a Deus, uma alma bondosa comprou algo para dividir comigo. Então, eu não desmaiei. Mas, no final, me serviu de experiência. E eu fui contratada. Fiquei muito feliz com o meu primeiro emprego de carteira assinada. Finalmente, um salário digno. Um emprego tranquilo. Só que não. Não vou citar o nome da empresa. Mas é ótima para seus clientes. Mas com seus funcionários? Tinha muito desvio de função e, além disso, sofriamos assaltos toda semana. Eu não estou exagerando, não. Era realmente toda semana. Teve uma vez que tinha acabado de rolar um assalto e, logo depois, veio outro grupo assaltar. E, quando dissemos que já não havia mais nada no caixa por conta do assalto anterior, ele ficou furioso e quase acertou a minha cabeça, alegando que eu estava mentindo para ele. Eu guardava tudo para mim. Eu não dizia nada aos meus pais, nem para o meu namorado. Eu não queria preocupá-los. Até que, um dia, a loja em que eu trabalhava virou notícia. E eu não pude mais esconder. Os policiais eram chamados tantas vezes que viraram até nossos amigos. Eles ficavam na esquina, de vez em quando, para nos proteger. Mas tinham que fazer a ronda. Então, assim que a viatura saía, éramos assaltados. Meu Deus! Bom, tudo isso me resultou problemas psicológicos que nunca imaginei que teria. Logo, eu, que sempre fui tão calma, fui diagnosticada com ansiedade e síndrome do pânico pós-traumático. Também? Eu não aguentava mais. Até pensei em tirar minha vida. Até que um anjo me ajudou a ser transferida para uma loja de shopping, que era bem mais segura. Porém, eles tinham um ritmo completamente diferente. E eu não me habituei. Cobravam demais. O ritmo era frenético. E por aí vai. Resultado, desenvolvi um quadro de depressão. Continuava tendo crises de ansiedade. Não conseguia dormir bem. Não me alimentava direito. Não falava com ninguém. Eu não estava bem. Conversei com o gerente. Me abri com ele. E ele super entendeu. Pedi para ele me demitir. Com todos os meus direitos. E finalmente pude descansar. Mas eu não conseguia descansar. Eu estava preocupada. E agora? Eu estou desempregada. Preciso trabalhar. Procurei por muito tempo um emprego. E não conseguia nada. Nenhuma entrevista. Nenhum telefonema. Não era possível, gente. Eu fiquei os seis meses de auxílio desemprego procurando. E nada. Continuei procurando por dois anos. E nada. Mas o que tem de sobrenatural nisso? Sempre fui devota a Deus. Mas confesso que nesse período eu me afastei. E queria que ele me levasse para descansar ao lado dele. Eu estava exausta. Até que um dia me veio uma vontade imensa de fazer uma promessa a Santo Expedito. Do nada, assim. Estou despedido. Vou fazer uma promessa para ele. Então fiz. Me ajoelhei e orei com muita fé. Minha promessa era contar esse milagre no canal assombrado. Uma única vez foi o necessário. Eu fui chamada para uma entrevista de emprego na mesma semana. Eu não acreditei. Eu chorei. Eu agradeci. Consegui um emprego no shopping a 10 minutos da minha casa com um salário muito bom. Um trabalho super tranquilo. Eu sou imensamente grata a Deus, a Santo Expedito e a você, Ana, por abrir espaço para a gente contar os nossos relatos. Nunca percam a fé. E é isso, pessoal. E a gente termina, então, esses relatos de Santo Expedito com essa frase aqui final dela. Nunca percam a fé, né? Que seja Santo Expedito, que seja algum outro santo ou alguma outra entidade. Alguém que vocês tenham fé. Não percam a fé. Eu acho que o mais importante de tudo isso é aquilo que sai de dentro da gente e vai para fora. Essa é a fé, o acreditar que pode ser possível, apesar de todas as dificuldades estarem na frente. Isso é fé. Ainda assim acreditar, né? E acreditar que alguém lá em cima pode ajudar a gente. E essas coisas acontecem, gente. Às vezes não é assim, tipo, ai, realmente cai do céu alguma coisa. Mas uma pessoa lá é tocada a fazer algo por você e esse é o milagre, entendeu? Às vezes a pessoa lá, tá lá do nada e de repente fala, nossa, tinha uma fulana, né? Que ela trabalhava aqui e a gente tá precisando de alguém pra trabalhar. Vamos ligar pra ela? De repente ele lembra de você assim do nada. E aí ele te liga e você tava precisando do emprego. Entendeu? Foi um milagre. Foi um atendimento, né? Atendeu? Através de outra pessoa. Então é um pensamento que vem aqui numa pessoa, outro pensamento que vem ali na outra, sabe? E as coisas vão se resolvendo, as pessoas vão se ajudando, né? E eu acho muito interessante essas situações. Ah, tem uma coisa que aconteceu com a gente também, com o Santos Pedito. Ah, deixa eu ver. Ah, tem um relato até antigo aqui. Não, mas isso aqui é com a gente. Ih, agora, será que eu vou lembrar a história? Foi o seguinte, eu tava com a minha mãe no centro de Santo André. Eu era criança ainda. Tava só nós duas e a gente tinha ido pra comprar o meu material escolar. E também a gente tinha tirado esse dia pra comprar as coisas. A gente comprou algumas roupas pra mim, porque sabe que tem criança numa certa fase, perde roupa rápido, cresce. Você usa uma vez, você guarda. A hora que você vai usar a segunda vez, a calça já tá apertada, não serve mais, enfim. Então eu lembro que a gente ia nessa loja comprar, lá em Santo André, comprar algumas roupas pra mim de tempos em tempos. E aí a gente tinha ido, tinha comprado as roupas. Agora eu não lembro se tinha comprado. Acho que tinha comprado as roupas ou não tinha comprado. Agora eu não lembro, gente. Eu sei que o negócio, a gente tinha ido comprar material escolar. E era a época de todo mundo comprar material escolar. Então a loja lá, era uma loja grande, tava cheia de gente. E aí minha mãe comprou tudo. Quando foi pagar o material, não achou a carteira. Não achou, não achou, não achou. Falei, gente, o que aconteceu? Aí ela teve que deixar o material lá na loja e foi na delegacia fazer um BO. Porque sumiu, realmente sumiu da bolsa. E aí eu ficava pensando, mãe, tinha uma mulher do seu lado que eu achei... Na minha cabeça de criança, ela me parecia uma bruxa. Eu posso estar pré-julgando a pessoa também, né? Mas ela tava bem do lado, assim, sabe? Na minha mente, ela é a Angélica Houston no filme As bruxas lá de... Que vira rato lá, sabe? Ah, esqueci o nome do filme também. E aí ela tava assim do lado, batendo os dedos na mesa, sabe? Assim, bem do lado da minha mãe, na bolsa. Ela tava assim. E eu lembro que eu bati o olho nela. Até falei pra minha mãe, tinha uma mulher muito esquisita do teu lado. Eu acho que foi ela que enfiou a mão na tua bolsa e roubou. Porque a gente acha que isso aconteceu, entendeu? Alguém viu... Minha mãe deve ter aberto a bolsa pra pegar as coisas e deixou a bolsa aberta. E alguém pode ter enfiado a mão e pego a carteira. Porque não derrubou, não... Enfim. Era década de 90. A gente não tinha telefone em casa. A gente usava o telefone dos vizinhos pra se precisasse de recado. E aí foi, tal. Teve que sustar cheque, não sei o quê. Só que tava cheio de documento na carteira. E... E... Passou o dia inteiro. Meu pai veio da fábrica pra ajudar a resolver isso e tal. Foi aquela dor de cabeça, né? E aí, quando a gente chega... E aí, minha mãe rezando, né? Pedindo, porque o mais chato... Tinha... Tinha, acho que, dinheiro também na carteira. Tudo mais documentos e tudo mais. Muita coisa, né? Era uma carteira ainda assim, ó. Eu lembro, era uma carteira comprida, assim. Que se abria aqui e aqui, eu acho. Sei lá. E aí, ela rezando, pedindo, tal. Quando a gente chegou em casa, assim que a gente abriu a... Eu não lembro se ela chegou a pedir pra Santo Expedito. Agora, preciso confirmar com ela. Se ela chegou a pedir pra Santo Expedito, especificamente. Porque a hora que a gente chegou no portão de casa... É... Dentro do portão, tinha jogado ali um daqueles santinhos. Aqueles papelzinhos de Santo Expedito, com a oração atrás. Aí, ela pegou aquele papelzinho. Aí, eu não sei se foi aí que ela fez a oração e pediu, sabe? Mas a hora que a gente chegou em casa, no portão ainda, o vizinho veio. Que ligaram de uma loja, falando que encontraram uma carteira. Porque a minha mãe tinha anotado com caneta na carteira o telefone do vizinho. Né? E aí, o... O... Acho que encontraram, ligaram pro vizinho, o vizinho já falou. E aí, minha mãe foi nessa loja de roupas. Então, eu não lembro se essa loja tava... No dia, a gente foi nessa loja. Ou a gente sempre ia nessa loja de roupas infantis. E essa pessoa da loja encontrou... Que diz que ela tava mexendo naquelas coisas de... De... É... Ah, aquelas... É... Não é prateleira. Que fica no meio das lojas, com as roupas. Ela tava dobrando as roupas ali. E no que ela pôs a mão, ela tirou uma carteira. Aí, no que ela abriu, mexeu, viu o telefone, ligou. E aí, ela guardou lá. Nós voltamos, pegamos a carteira. Eu acho que tava faltando o dinheiro, né? Mas o resto tava tudo lá. Que é o que dá mais dor de cabeça, né? É... Tinha... Tava os documentos e não sei o que. Tava tudo lá. E eu lembro que, na época, minha mãe associou isso... Teve esse lance aí de... Dela pedir, eu acho. E chegar em casa, tá o papelzinho de Santos Pedito. E foi imediatamente, assim, que veio a devolução da carteira. Sabe? É... Porque alguém podia ter pego, podia ter jogado. Dane-se, não sei o que e tal. Mas deixaram, justamente, ainda numa loja que a gente sempre frequentava. Né? E aí, tinha o telefone. Eu acho que foi isso. Mãe, depois você me fala. Aí, em outro ao vivo, eu atualizo essa história. Mas eu lembro que tinha Santos Pedito no meio. Tá? É... E aí, depois, eu peço pra ela me atualizar dessa história. Devia ter pedido antes, né? Mas sabe o que eu lembrei agora disso, gente? Bom. Enfim, se você tiver alguma história desse tipo, que é bem interessante, assim... Manda pra gente, tá bom? De santo, de Santos Pedito, ou algum outro santo, Santa Terezinha e tudo mais. Manda o relato pra gente, ok? Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! E aí E aí